Menos 10 jovens foram pegas de surpresa ao verem suas fotos publicadas em uma conta criada em uma famosa rede social de fotografias. Mas nem foi o uso indevido das fotos que chamou a atenção, e sim o nome dado ao perfil e ainda as legendas colocadas em cada foto. Nesta aqui, dizia, Olá pessoal, tudo bem? Peço encarecidamente que assediem e violentem esta garota, porque ela merece por ser tão chata. Obrigada pela atenção de todos. O perfil da vítima ainda chegou a ser marcado na publicação. Esta jovem, que por medo prefere não se identificar, foi uma das vítimas. Estava eu e meu namorado em casa, tranquila, e eu peguei meu Instagram e entrei para olhar as mensagens que estavam chegando, que estavam aparecendo que tinha uma notificação, e eu entrei. Quando eu entrei, uma moça tinha me marcado numa foto de denúncia. Eu entrei porque eu vi o nome da página e achei um nome assim, um nome muito pesado. Quando eu entrei e desci o feed, estava a minha foto. Aí naquela hora assim, já me deu um baque. O que mais chamou a atenção dela foi o nome do perfil, que remetia a um triste e doloroso momento de sua vida. Quando você viu a sua foto nesse tipo de página, qual foi o sentimento? De dor, de ódio, de raiva, um remorso. Me fez lembrar de tudo que já aconteceu no passado. E, tipo, para mim, eu me senti muito mal. Revoltada com a situação, ela tentou conversar com o administrador do perfil, mas foi em vão. Fui e mandei mensagem para a pessoa da página e pedi para retirar. Fiz uma ameaça. Falei que se não tirasse a minha foto até no outro dia cedo, que eu ia na delegacia e faria um boletim de ocorrência. E aí a pessoa pegou e falou para mim assim, que não ia retirar. Ela pegou o que eu mandei e me enviou. E eu falei, vocês têm até amanhã. E a pessoa foi e mandou bem assim, cala a boca, tô nervoso. Sem muitas alternativas, ela recorreu aos seus seguidores. Pediu ajuda para denunciar o perfil. Mas foi surpreendida com a posição inicial da rede social, que entendeu não se tratar de um perfil que contraria suas diretrizes. Provavelmente isso aconteceu, porque o perfil ainda era recente. Tinha só dois seguidores e seguia apenas 28 contas. Mas vale ressaltar que eram todas de mulheres, inclusive as 10 jovens que tiveram suas fotos expostas. E eu fui olhando foto por foto. Olhei todas as fotos, aí eu olhava o menino e via quem que era. E fui marcando elas. Nessa noite eu não dormi. Eu fiquei até 5 horas da manhã, entrando no perfil, mandando mensagem, mandando para as meninas para elas acordarem e ver cedo. E a pessoa continuou fazendo as graças. Deixou lá postado e a gente pedindo para denunciar. E na hora da página cair, aí eu peguei e falei assim, cara, não vamos conseguir. Essas fotos vão ficar lá, vão ficar expostas demais. Aí eu me dei um baque, chorei bastante. Falei assim, queria que tirasse e não saía de jeito nenhum. Só que à medida que cada jovem ia sendo alertada sobre os ataques, uma enorme corrente se formava na rede social, com um único intuito. Gente, eu peço para vocês, eu não sei esse perfil, porque não tem condição de a pessoa criar um perfil e ainda colocar o nome. Mulheres violentadas. E assim, após 3 dias da conta ativa e atacando as jovens, ela finalmente foi bloqueada e banida da rede social. Mas o curioso dessa história é que todas as meninas que nós conseguimos contato, nos revelaram que em algum momento de suas vidas, elas foram violentadas. Mas em todos os casos, o assunto foi tratado apenas com a família. O que gera a dúvida de como que a pessoa que criou esse perfil consegue saber que todas elas passaram por essa situação. E outro detalhe é que algumas dessas meninas moram até em cidades diferentes. É uma coisa que nunca foi exposta, assim, na época chegou a sair na TV e tudo, mas por ser muito pequena, não é uma coisa que hoje em dia quem me vê vai lembrar. Só sabe quem é mais próximo, quem é mais íntimo. Das 10 jovens atacadas, pelo menos 5 já registraram o boletim de ocorrência. Então, é uma coisa que você fazia o boletim de ocorrência. Então, vamos lá.